Sinto pena, Deus. E aí? Vamos lá, rapaziada. Manja de papai. Pelo bicho de ninguém. 2A, 2B. É isso, né? Faltou o meio aí. Ali. Ah, eu bloqueei a van. Subrimido. Não há nada! Tudo aqui na área do carro. Alto localizado no meio. Sensor ativado. Cala a boca. Spike plantado. Nem só o nome, hein? Isso aí. Sim, foi. Dava os dois pra lá, tá? Resta um inimigo. Recarreguei. Ah, eu achei que essa Viper tava lá na base pra usar pixel. O combate é um meio, pa... Inó... Carregão. Granada! Pode ser chegado de novo, hein, rapaziada. Spike plantado. Pётra! Tomou. Cortando a visão. Incessos. Resta um inimigo. Climates. Abra a caixa. Outta promise. Não precisamos fazer o inimigo map. É bom a gente dividir, Ted Lock. Então era pra tu ter ido lá Não, a próxima eu vou 4 Granada E você se desliga a arma de planta E você se desliga a arma de planta Cuidado a ele virar Spike no chão B, resta um inimigo Você quer ficar na B? Ah, só fui pra pegar Beleza, fica nessa Eu fico aqui Meio, meio Spike no chão Meio Não sei Taca o mic comigo aqui Recuou a base Ativa a gaiola e depois Cover, cover, cover Boa Ai, nossa Caralho Querem brincar? Vamos brinco Lá vai cá Lá vai cá Spike no chão 70 no sova Spike plantado Granada Pega ele Vou botar na B aí Resta um inimigo Provimento Último jogador Parou o desespero Apertei a... Alguém tem um curativo? Acho que eu estourei um dedo É contigo periquito Droga Can you cover me? Peguei, vamo pegar um aqui e vou roubar Granada Mais alvos no meio Não se mete comigo Mais alvos no meio Chegou Esse é o meu Tem mais ou, tem mais ou Spike plantado Ultimate provou Vão direto Pra fofa Nada Sem saída Recarregando Meti um HS Meti um HS nesse velho Spike desarmada Viu? Tão imperfeita Ativo Áudio Pega Pega aqui Pega nada Entrou Spike plantado Spike plantado Tô com vontade Flora Problema resolvido Último jogador vivo Eu peguei o que você tinha falado Ai, eu pensei que dava Eu pensei que dava Eu pensei que é só tu que tá matando Só tá te acompanhando Tô com saudade, cara É uma deusa Tô com saudade Um personagem decente Quer dizer que eu Eu não tô matando Você tá acompanhando ela, velho Vamos lá Nós tá com cinco aqui São umas nossas aqui Um das dela Vai pro Deus Vai pro Deus Granada Meio Pode ser NÃO EXISTE FUCA Inimigo no ar Isso é tipo Spike plantado Meio tem meio Jogador vivo Ah Nossa estranha Tem meio Tem mais amigos Aqui Peguei meio É NÃO 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 Passou correndo pro céu Ixi Vem aqui É o P Que bonitinha Olha cara Quem quer Guardião Bora tocar um revô Joga a parede NÃO NÃO Tá correndo igual Olha o meio O meio tá aberto Acho que ia entrar no mais Ai Entra Não sei mais jogar com essa foto Não Tô voltando Tô pegando ordem Tão já no meio Meio não Voltando Fica dois É aqui Tomando a visão Spike plantado Você Ai Meio Meio Costas Um costas Costas e o outro tá aqui Eu acho que é um cantinho Com mim Ou até É um fã Meio Último jogador vivo Só aguarde isso ai O último tá lá na janela Tá lá pra janela Tá lá pra janela Mano esse gesto me pegou pelas costas No meu bolado Eu esperei, esperei, esperei E ela não veio Eu também Eu peguei Ela veio mais pra mim E eu preciso Tá me perturbando Se mapa Se mapa é ataque eu devo Eu acho dois Valede mesmo Vaza Dois aqui GRANADA Putz Não vou jogar de pantheon Putz Cortando a visão Putz Não vou jogar mais de pantheon Putz Hoje nem fodei Eu arrumei esse spike plantado Pra Wandel agora Tem ai que Ah mas se eu pegar uma glitch pop Eu jogo Putz Eu dei até pelo jogo mesmo assim Tava esperando Meio Meu Deus Um fã Estão escondidos Dois tão Último jogador vivo Que susto O veneno me matou Foi desespero que matou Última rodada antes da troca Não vamos voltar mais Opa eles tem que ir ali Vai lá vai lá Eu tento segurar aqui Fica um no meio Fica três ai, um meio e eu aqui Vou instaltar aqui né então Vê Querem brincar Vamos brincar GRANADA GAME 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 você me deixou morrer vai lá cadê a Sage troca de lado tá na base nós vamos sofrer um pouco sem smoke vamos ganhar né vamos dar uma olhada a meia e ver se o Timber ta ali tem que fazer um split A ou se der muito ruim tem que ver tem pintinha? tá de um lado, meu deus que ódio sério que vocês vão deixar com a espada não, não ouvi rede lançada meu deus, deve estar bem na portinha recarregando o que quer dar ainda recarregando recarregando plant, plant, não aperta pra nós tá meio, meio, meio dois, meio três, meio e um setembro recarregando meu deus eu fiz um petal ali caminhada pra trás tipo quando a pirâmica dois meios o 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